Abertura 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 Aplausos 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 E que vença o melhor Para disputar a grande final O que vai ganhar aí É o público que vai assistir vocês E boa sorte Para vocês, cada um de vocês Obrigado, Vitor Bom, galera, só quero agradecer aí Parabenizar as duas equipes aí Que vocês possam mostrar futebol dentro de campo, viu? Futebol, lealdade aí, jogar bem E que vença o melhor Para cada um que vença o melhor Que chega na final o melhor Que eu tenho certeza que vai fazer uma grande final Contra a Malhada Grande Boa sorte E todo campeonato que tiver Para te contar com o Boravé Que estou aí para ajudar Amigos, do lado da esgueira Do lado das pedrinhas São parceiros, não é de hoje Que eu quero desejar boa sorte a todos E que vença o melhor Que o Beto se falou Boa sorte a todos Boa sorte Boa sorte Boa sorte a todos Maravilha Boa sorte Boa sorte Boa sorte